Opa, tudo bem? Você está estudando para a prova de oficial barro branco? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou fazer a correção da prova de oficial de 2018, a parte 1, semana que vem teremos, a parte 2. Bora lá começar aqui. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você vir aqui estudar conosco e melhorar o seu desempenho na matemática. Olha só, eu vou te ensinar algo aqui que é muito poderoso, que nós chamamos de método dos 50, porque a sua dúvida é, eu não sei interpretar os problemas de matemática, não é verdade? O método dos 50 nós criamos para acabar com isso. O que é o método dos 50 do matemática para passado, o método MPP? É um método, perdão, muito poderoso e simples. Por quê? Você sublinha para identificar. Perdão? Perdão, gente? Você não está ouvindo, mas assim, é coisa do costume, né? Mas assim, o que acontece? Só de sublinhar, você já identifica o que o problema quer. E você assim já tem 50% da questão. Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então vamos lá. E para isso é só sublinhar. A tabela apresenta o número de tiros que uma pessoa deu nos 5 dias que treinou no clube de tiros. Está aí. Naquela semana, a média aritmética diária de tiros que essa pessoa deu nesse clube foi. Aí você, ai meu Deus, eu não sei o que o problema quer. Gente, agora você sabe com o método dos 50. Está escrito aqui, a média aritmética diária de tiros. Ou seja, você vai ter que calcular a média. E a média aritmética, como é que você calcula? Você soma e divide pela quantidade. Ou seja, você vai somar 42 com 43 com 38 com 35 com 42 e vai dividir pela quantidade que é 5. Essa é a média. Está bom? Então essa vai ser a média. Aí você vai somar em geral. Vamos somar 42 com 43 com 38. 42 com 38, vamos somar aqui comigo. 42, 43, 38, 35, 42. De novo. Vamos lá? Vamos somar? Somando. 2 mais 3, 8, 10. Vamos lá? 8 mais 2, 10. 15. 18, 20. 20. 2, 4, 2 mais 4, 6, 10, 13, 16, 20. Então a média é 200 divididos por 5, que dá 40. Então qual é essa média? 40, 1. Marco vira a vitória na letra C. Matamos aí. Primeira questão. Fechamos com chave de ouro. Show? Não tem mistério. Faz isso. Segue o método e vamos embora. Bora para a próxima. Sobre o mapa de uma região foi aplicado um sistema de coordenadas cartesianas. Sublinhei. Aquele lance de X e Y. Em que cada segmento de medida unitária nesse sistema correspondia a 1,5 quilômetros de reais. Então, cada segmento que você tem corresponde a 1,5. Então se tem 1 de segmento, tem 1,5 quilômetros de reais. Se tem 2 de segmento, tem 2 vezes 1,5. Assim vai. E nesse sistema, duas praças foram identificadas com as coordenadas. 1 e menos 3, 4 e 1. A distância real, em linha reta, em quilômetros, entre essas praças e A, que é a distância real. Galera, para isso, eu vou botar aqui para você o gráfico. Você deve estar pensando assim, Renato, vou fazer a distância entre dois pontos. Cara, pode até decorar essa fórmula. Mas representa os pontos primeiros. Aqui é 1. O primeiro ponto é 1 e menos 3. Tá bom? O segundo ponto é 4 e 1. Ele quer a distância entre eles. A distância entre eles... Opa, ficou horrível. A distância entre eles é essa aqui. Vendo aqui... Até aqui. Essa é a distância entre eles. E, galera, vai formar um triângulo retângulo. Olha que lindo. É a distância entre dois pontos. Na real, é um triângulo retângulo. E aí você vai achar as medidas. Cara, esse pedaço aqui... Até aqui é 3 e aqui é 1. Ou seja, isso tudo vale 4. Correto? Isso tudo vai valer 4. Ah, mas é menos 3. Cara, geometria não tem positivo. Não tem negativo. Então é 3. E esse pedaço aqui vale 3. Por quê? Aqui é 1. E aqui é 4. Do 1 para o 4 eu tenho 3. E aí eu tenho que achar esse triângulo aqui. Perdão. Você tem que ter na mente... O triângulo pitagórico. Cujos catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Vunesp, que é a banca, adora. Catetos 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Sem me estressar. Catetos 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Então o valor de x é 5. Mas calma aí que o inimigo quer agir. Na letra A o aluno desatento, emocionado, vai marcar. Mas olha só. Essa é o segmento. Ele quer o real, a distância real. A distância real, você tem que pegar 5 e multiplicar por 1,5. Por quê? Cada segmento, né? Cada segmento de medida unitária corresponde a 1,5 km. Então se eu tenho 5 unitários, vezes 1,5 vai dar o real. Show de bola? 5 vezes 1,5 dá 7,5. Tá aí a resposta. Agora sim, qual é a minha resposta? Letra D de dado. Tá aí, marco o V da vitória e bora ser feliz. Tudo bem? Viu aí? Pra não errar? Beleza, então. Bora pra próxima. Ó. Próxima questão. Em uma estrada a telefones SOS instalados a cada 3 km. Sendo o primeiro instalado no quilômetro 5. O primeiro está no 5. Do quilômetro 21 ao quilômetro 99, o número de telefones instalados nessa estrada é... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo, vem comigo. Se liga. Perdão. Primeira coisa. Foi mal? Tô meio resfriado. Dá pra ver pela minha voz. Mas vambora, meu irmão. Ele fala que é a cada 3 km, né? Então, tá aumentando a cada 3 km. Ou seja, eu tenho uma PA. Tenho uma PA. Aí você, de cara, vai falar... Ah, o primeiro foi no 5. Então, o A1 é 5, né? A razão é 3. Você já pensa assim. O A1 é 5, a razão é 3. Só que, galera... Vamos analisar a questão. Vamos direto ao que a questão quer. A questão quer... Do quilômetro 21 ao 99, o número de telefones instalados. Ou seja, ele quer o N. Qual é o N do 21 ao 99, correto? Por que ele quer qual é o N do 21 ao 99? Porque o número de telefones instalados vai ser a quantidade de termos dessa PA. Tá legal? Pra isso, cara... Você pode jogar aí, cara. Vai ter por várias formas de fazer. A maneira mais simples que eu acho pra você é você pensar um pouquinho. Pensa comigo. Vamos achar o primeiro termo. Vamos pensar só do 21 ao 99. Só que pra isso eu preciso achar qual é o primeiro termo que tá ali dentro. Tá legal? Pra isso é simples. O primeiro termo de todos é 5. Mais 3 é 8. Mais 3 é 11. Tô usando o TA, né? Mais 3 é 14. 17, 20, 23. Opa! Na real, o 23, galera, é o primeiro número que aparece ali dentro. Então, olha pra cá. Do 21 ao 99, o A1, na real, esquece o início. O A1 aqui vai ser 23 e a razão vai ser 3. Eu tenho que achar o último termo ali. Correto? Mas pra achar esse último termo, você pode equacionar o A1, A1, mais N-1, blá, 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 fazer essas coisas todas. Não sabe o número de termos, né? Ou então, você pode testar a resposta. Ou então, você pode testar a resposta. É muito mais fácil você testar a resposta. Por quê? O número de telefones é o L, né? O que eu vou fazer? Eu vou testar a resposta. Só que eu vou testar a resposta começando do menor número, na maldade. Por quê? Não deve ser muito grande. Então, eu vou do menor e já dá uma ideia. Eu vou testar aqui a resposta, botando a letra E, que é 24. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou achar o A24. Se eu achar o A24 e ele for o último que vai atender aqui, eu já sei que eu tenho 24 termos. Concorda? É isso que eu vou fazer. Mas, Gerardo, por que tu começou do menor? Cara, porque do menor, eu tenho ideia se vai ter mais alguém. Como assim? Vamos lá. Quem é o A24? É o A1 mais 23 razões. Tá? Quem é o A1, galera? 23 mais 23 vezes a razão, que é 3. A fórmula não é? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o A24 é o A1 mais sempre o A menos. 23 razões. Vem comigo. 23 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 2 é 6. Aí fica 23 mais 69. 12, 8, 9, 2, né? Então, eu tenho que o A24 é 92. Beleza? Eu tenho que o A24 é 92. Show de bola? Cara, o meu limite é 99. Se o A24 é 92, eu vou somar mais 3, né? Vamos ver se vai dar. Se vai estar no limite? Não está. Por quê? Se o A24 é 92, correto? Eu vou somar mais 3, eu vou ter o A25. 95. E ainda não cheguei no limite, que é 99. Eu vou somar mais 3, eu vou ter 98. E aí eu tenho o A26. Correto? Se eu somar mais 3, eu vou ter 101, que aí foge do limite. Então, quantos termos eu tenho nessa bagaça? Eu consigo afirmar, com certeza, que eu tenho 26 termos. Marco vem da vitória, letra D. Pegou essa visão? É a Thundercat Row, é isso que a gente ensina no nosso curso. A você pensar da maneira que vai ganhar tempo. Porque isso daí vai cair numa inequação. Onde você vai ter o N entre dois valores. Então, vai ser muito ruim para você. Tá bom? Olha para cá. De novo. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vem comigo de novo, que essa questão é bem legal. Se você não fizer assim, eu acho que ela fica muito complicada. Essa foi a maneira que eu pensei para ficar melhor para você. Qual é a ideia? Você vai pensar só do 21 ao 99. Aí, eu vou achar o primeiro termo que está ali dentro dessa PA. 5, vou somando 3. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 23. Então, o A1 dessa sequência aqui é o 23. Tudo bem? E a razão é 3. Aí, ao invés de eu ficar tentando achar o N, galera, porque eu não sei quem é o último termo ali, eu preciso achar o último termo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou testar a resposta. Vou começar do menor número, do 24. Por que eu vou começar do menor número? Porque se ele estiver assim, abaixo, eu vou somando para chegar lá, como eu fiz. Então, eu vou achar o A24. O A24, por quê? O N é 24. Eu vou achar o A24. O A24 tem que ser o último número que atende aqui. O A24, usando a formazinha da PA, que a gente ensina até 100, é o A1 mais 23 razões. O A1 é 23, mais 23 vezes 3. O A24 é 92. Cara, 92 está no limite? Dá para aumentar 3? Dá. Aumentei 3, achei o A25. 95 está no limite? Não. Mais 3. 98 é o A26. Pronto. O limite é o A26. O último termo é o A26. Ou seja, eu tenho 26 termos. Pegou? Esse Thundercat Roll aí, visão além do alcance, olho de Thandera. Bem legal. E é isso que a gente ensina para você chegar no caso de sucesso, como o Rafa apitando aqui. Vem através dessa mensagem para tentar de alguma forma agradecer vocês. Último concurso, tirei zero em matemática. Depois procurei uma saída e achei vocês do MPP. Nesse concurso, com menos de dois meses de estudo e dedicação, eu acertei 14 das 15. Ou seja, ele foi do zero a 14 acertos em menos de dois meses. Muito obrigado. Sem palavras. Se alguém tem aí a dúvida que o método é super eficiente, é só acompanhar minha trajetória. De zero acertos na prova da PM São Paulo, primeiro semestre, para 13. 13 acertos. Já falou 13, né? Tinha falado. Deve ter digitado errado. De mais de qualquer forma, do zero para o 13. Olha a evolução. 13 acertos na PM São Paulo, segundo semestre. Valeu. E por último, o aluno tem que ter cabeça de gelo. Hehe. Grande abraço, família MPP. É isso. Vou até tirar aqui, que na segunda ele falou de zero a 13, né? Ele foi, em menos de dois meses, de zero a 13 acertos. Então, é isso. Serve para todo mundo. É só aplicar. É óbvio. Se você não assistiu às aulas e não aplicar, não vai adiantar. Você que assistiu às aulas e aplicar. Show? Bora lá. Continuar. Vem comigo. Bora. Fazer aquele divisório no meio. Beleza. Vamos lá. Um comerciante vende todos os seus produtos com acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Então, tem um acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Certo dia, ele fez uma promoção em todos os produtos que vende. Concedendo desconto de 10% sobre o preço normal de venda. Repara. O desconto é sobre o preço de venda, tá? Nesse dia, esse comerciante vendeu cada unidade de um dos seus produtos pelo preço promocional de R$27. Se eu nasci o valor unitário de custo desse produto que foi, repara que ele quer o valor de custo. Galera, você pode fazer essa questão usando venda é igual a custo mais lucro e tudo mais. Mas olha só. Aqui no MPP, eu prefiro, eu falo que regras de 3 é porcentagem. Então, vamos fazer. Você começa a questão de trás para frente. Primeiro aqui, você teve a venda. E a venda teve um desconto de 10%. O R$27 é o valor com ou sem desconto? Com desconto. Sempre que ele der o valor com desconto, você vai montar esse esqueminha para achar o valor sem desconto. Sempre. É infalível. Você faz isso e acerta. Deu o valor com desconto, faz isso. Qual o valor com desconto? R$27. R$27. R$27 é o valor com desconto. O desconto é de 10%. Então, é 100% menos 10%. Então, R$27 é 90%. Por quê? O valor normal é 100%. Se teve 10% de desconto, é menos 10%. O sem desconto é X, que é 100%. Ok? Então, sempre que ele der o valor com desconto, monta esse esquema. Com desconto, sem desconto. R$27 é o valor com desconto, bota ali. Tira 10% e vira 90%. X é 100%. Tá legal? Multiplica cruzado. 1, 0. Tu pode cancelar. 9 vezes X é 9X. 27 vezes 10 é 270. 9 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. 270 por 9 é 30. Então, esse é o valor de venda dele. O valor de venda dele. Show? O valor de venda dele mesmo é R$30. Agora, vamos fazer de novo esse esquema. O valor de venda tem um acréscimo de 50% sobre o valor de custo. Então, o valor de venda é o valor com acréscimo. O valor de venda é o valor com... Quando eu comparo com o valor... Quando eu comparo com o valor de custo, ele é com acréscimo. Então, R$30 tem 50% a mais. Ou seja, 100% mais 50%. R$30 é R$150. E o valor sem acréscimo, que é o custo... É X que é 100%. Morreu. Pegou a visão? Sempre que ele te der o valor com desconto e sem desconto, monta esse esquema. Se ele te der o valor com acréscimo e sem acréscimo, monta esse esquema. É assim. Com acréscimo e sem acréscimo. Não teve um acréscimo de 50% de valor de custo? Você quer achar o valor de custo. Então, olha só. Com acréscimo é R$30, que é o valor de venda. Que é 150%. Por quê? Porque o acréscimo foi de 50%. Sem acréscimo é X que é 100%. Multiplica cruzado e... Só parte para o abraço. Corta o X. 15 vezes X é 15X. 30 vezes 10 dá 300. Então, X é 300 divididos por 15, que dá R$20. Esse é o valor. Acabou. Qual é a minha letra? Vem de bola. Beleza? Pode equacionar? Pode. Até sai direto. Mas eu prefiro usar a regra de 3. Porque eu faço a 2, mas a chance de eu errar é mínima. E eu vou só num raciocínio para você. Show? O de venda está aí. Bora! Para a próxima. Perdão. Em uma turma com 30 alunos, sendo 13 homens e 17 mulheres, deseja-se escolher aleatoriamente um representante, um vice-representante e um suplente, de modo que esse grupo não seja composto somente por homens e não seja composto, não seja composto somente por homens, não seja composto somente por mulheres. O número total de possibilidades vai ser, meu Deus, é uma questão de análise cumulatória. Vamos separar aqui, olha, o total. Total são 30 alunos. Desses 30 alunos, os homens representam 13 e as mulheres representam 17. Os homens representam 13 e mulheres 17. Show? E aí eu quero formar de tal forma que não tenham só homens e não tenham só mulheres. Galera, quando ele falar, eu quero formar de tal forma que não tenha tal coisa, vai por esse caminho que é o melhor. O total menos só tem aquilo. Ele quer que não tenha só homens e não tenha só mulheres. A minha resposta vai ser o total de casos menos os casos que só tem homens menos os casos que só tem mulheres. Esse vai ser o meu total. Show? Total menos o caso que só tem homens e o caso que só tem mulheres. Essa vai ser a minha resposta. Tá legal? Total menos o caso que só tem homens e o caso que só tem mulheres. Essa vai ser a minha resposta. Total de casos. Você tem que escolher um representante, um vice e um suplente. Para escolher o representante, você tem quantas chances? 30. Qualquer um deles vai ser representante. Agora, para escolher o vice, eu vou ter 29, porque o representante não vai ser vice. E para escolher o suplente, eu vou ter 28. Multiplicando em geral, essa conta vai dar, deixa eu ver aqui, eu tenho e pronto. 24, 360. Conte a gente faz em casa ou não gera a prova. Não tem jeito. Olha o choro. Agora, só homens. Só homens. Mesma coisa. Representante, vice e suplente. Só homens. Quantos homens eu tenho? 13. Aqui vai dar 13 vezes 12 vezes 11. 13 vezes 12 vezes 11. Isso daí dá 1716. Vou deixar só a tela aqui, que eu estou na frente. 1716. E agora eu vou fazer só mulheres. Representante, vice e suplente. Representante, 17, 16 e 15. 17 vezes 16 vezes 15. Isso daí dá 4.080. Agora, a resposta vai ser 24, 360. Vou fazer uma divisória aqui. 24, 360 menos 1.716 menos 4.080. Essa vai ser a resposta. Uft. Show? Vai fazer isso. Fazer de 2 em 2, né? Fazer aqui já tem a resposta. Vou botar só o resultado aqui. Tá? Resposta vai ser 24, 360 menos 1.716 menos 4.080. Isso daí vai dar 18, 564. Tá legal? 18, 564. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da vitória. Show? Letra E no gabarito. Maravilha? Seu meu gabarito, letra E. Então, pega essa visão. Questão que eu pedi. Ah, não pode ter tal coisa. Você faz o total menos tendo aquela coisa. No caso, não seja composto só de homens e não seja composto só de mulheres. Zero trauma. Vou fazer o total menos só ter homem, menos só ter mulher. Acabou. Acabou, meu filho. Acabou e vai ser feliz. Matou. Show? Só as contas aí, nesse caso, que ficam bem grandes, né? E aí não tem jeito. Maravilha? Ó, aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Mais conteúdos como esse. Vai lá no Instagram. No meu, do Matemática pra Passar. Também tá aqui embaixo, Matemática pra Passar. Do Marcão tá aqui também. E tá aí a mensagem. Deixa eu voltar aqui pra você. Tá aí a mensagem. A perfeição não é atingível. Mas se buscarmos, podemos alcançar a excelência. Então a gente tem que sempre buscar a excelência. O dia que você entender que você tem que ser frequente, antes de ser excelente, as coisas vão fazer mais sentido pra você. Tá? O que que é ser frequente? Você tem que ter consistência. Ser frequente. Tá estudando. Estuda todo dia. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Daqui a pouco você vai fazer mais. Seja frequente antes de ser excelente. As coisas vão acontecer com pra você. É isso. Estudar é isso. Ser frequente antes de ser excelente. Se você quer estudar com a gente pra Barro Branco, profissional da PM de São Paulo, aqui embaixo tem o telefone, manda a mensagem. Eu quero o curso da PM de São Paulo. E aí você vai entrar na lista de espera quando a gente lançar. Porque a gente vai lançar agora, até fevereiro a gente tá lançando. E aí você vai ser notificado e vai participar da pré-venda. Garantir o menor investimento. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Semana que vem tem a parte 2 de correção dessa prova. Um beijo, até lá.